Quem viveu as décadas de 80 e 90 provavelmente se lembra da banda nova alimense Pop Minas. A sede do Retiro é apenas um dos locais que fez parte da trajetória de sucesso dessa banda que agora se prepara para retornar ao cenário musical. O Pop Minas, vou te falar, era a melhor banda que tinha na região. Por quê? Porque a gente tinha um diferencial que a gente era bem novo. A gente conseguia pegar os sucessos, os hits do momento e a gente deslanchava com maior facilidade. A primeira formação da banda tinha o Eli no contrabaixo, Maciel na bateria, Marcinho na guitarra e no vocal, Edinho no teclado e o saudoso Geraldo também no vocal. Juntos eles fizeram da banda Pop Minas um sucesso. Por onde passavam deixavam a alegria e o carisma. Uma das criações inusitadas no auge do sucesso foi a adaptação do ônibus de viagem da banda em um trio elétrico, que passou por muitos lugares e deixou a marca de uma banda que fez parte da vida de muitas gerações. E o diferencial era o quê? Era a nossa simplicidade que nós conseguimos manter isso até hoje. E a gente consegue, em todo lugar que a gente vai, mesmo que a banda não exista mais, e a gente está retornando, os pessoal tem um respeito com a gente muito grande e é onde a gente está com essa ideia de retornar de novo para agradar, porque a gente tinha cobrado isso. O sucesso começou em Nova Lima e em pouco tempo ultrapassou as fronteiras e o grupo chegou a fazer shows pelo Brasil. O repertório eclético agradava o público. Olha, o repertório que a gente procurava fazer, por exemplo, quando era baile, a gente procurava manter um repertório dançante e ao mesmo tempo a gente fazia rock, a gente fazia samba e voltava para o dançante de novo, que era o diferencial da banda de baile. A gente chegava com a banda e pensava assim, vamos dançar hoje. Então, mas no meio teria aquele rock, aquele forró, a gente fazia um repertório bem eclético na época. Assim como diversas bandas de sucesso, os integrantes seguiram caminhos diferentes e após 25 anos de trajetória, a banda se desfez. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, entendeu? Cada um com necessidade de uma coisa, era sociedade, então muita cabeça pensando diferente, um querendo uma coisa, um querendo outra. Foi desgastando, entendeu? Foi acontecendo, o primeiro a sair foi o Marcinho, com projetos de fazer solo e tudo. Aí depois, manteve a base da banda com outros músicos. E foi assim, desgastando, por causa do tempo junto, mais de 25 anos junto, ideias diferentes, gente querendo, eu queria uma coisa, o outro queria outra. Aí o incomum acordo, a gente foi chegando ao fim, entendeu? Mas graças a Deus, ficou amigo, entendeu? Não teve nenhuma desavença assim. É tanto que eu estou todo mundo junto aqui, entendeu? Para fazer esse retorno maravilhoso. Mas o público cobrou, e eles voltaram. E o show que marca o retorno da banda será na festa de Nossa Senhora do Pilar. A expectativa é fazer o povo relembrar, quem conheceu o Popo Minas, relembrar, e quem não conheceu, sentiu que foi, entendeu? Na época. É claro que vai rolar coisas atuais também, mas vamos preparar um repertório para atender a galera que conheceu o Popo Minas, e mostrar para quem não conheceu, ver o que era realmente na época. E vai ter a parte também, né, que o pessoal, a juventude gosta, para fazer vários estilos depois. das filmes. E o pessoal, a juventude gosta, e ele é um repertório. E o pessoal, a juventude gosta, como a juventude gosta, como a juventude gosta, e ele é um repertório que também passou. Gostaria de convidar vocês aí Que curtiram aí a banda Pop Minas Que nós vamos estar na festa do nosso alto pilar E vocês podem ir lá conferir Vamos curtir aí os melhores momentos da banda Pop Minas Juntinho com os sucessos atuais, tá ok? Yes, Pop Minas!